E um homem foi preso pelo mesmo crime na cidade de Virgolândia. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem 26 anos. Denúncias mobilizaram a PM a ir até a casa onde ele estava escondido. O investigado saiu da residência e entrou em um veículo que foi parado próximo da casa. Foi constatado na abordagem que o homem tem várias passagens. No imóvel foram apreendidos 38 pinos de pasta base de cocaína, 10 pinos vazios, 19 buchas de maconha, balança celular e quase 400 reais.